Olá, seja muito bem-vindo a este nosso encontro, que é enquadrado num ciclo de webinars Juntos Somos a Engenharia, promovidos pela Ordem dos Engenheiros. Hoje encontramos aqui para falar da recuperação económica pós-Covid-19, plano, projeto e obra. É um assunto absolutamente essencial, não apenas para a engenharia, mas sobretudo para a economia portuguesa no momento em que estamos e no momento em que queremos passar aquilo que neste momento nos aflige pela absoluta necessidade que temos de crescimento económico, mas também pela oportunidade criada com o reforço dos fundos comunitários a partir do próximo ano, reforço esse que no entanto esbarra em algumas questões, que são questões de que vamos falar hoje. Temos nós capacidade instalada, massa crítica, para aproveitar e promover essa oportunidade, temos nós essa massa crítica do ponto de vista empresarial, dos recursos humanos, financeira. É precisamente disso que vamos falar ao longo deste webinar, com os nossos convidados que eu passo a apresentar. Carlos Mineiro Aires, ele é bastonário da Ordem dos Engenheiros, é o nosso anfitrião, Jorge Cancela, da Associação Portuguesa dos Arquitetos e Paisagistas, Eduardo Marques da Costa, é membro da Direção da Associação Portuguesa de Geógrafos, Luís Pedro Sarqueira, da Associação Portuguesa de Urbanistas, José Manuel Padreirinho, Presidente da Ordem dos Arquitetos, José Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos, e o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Vamos fazer primeiro uma ronda de intervenções, por todos aqueles que acabei de citar, e depois eu poderei colocar várias perguntas para um debate aberto. E essas perguntas podem não apenas ser minhas, podem ser suas. Para isso, basta que coloque as perguntas por escrito, na janela que poderá usar, se olhar para o Zoom, verá que tem uma janela em baixo, onde diz, por exemplo, bate-papo, não use essa para colocar perguntas, use Q&A, Q&A, para nos colocar as perguntas que deseja pôr a esta mesa, e eu depois receberei as suas perguntas e poderei confrontar e pedir a opinião daqueles que aqui estão connosco. Vamos então a isso. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Ares, vou começar por si. Boa tarde e bem-vindo a esta nossa iniciativa. Faça o favor de começar. Muito obrigado, Pedro Santos Lula da Rei. Para mais, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro. Creio que está sem microfone. Estão dispostos? Está bem, então, voltando ao início, muito obrigado por me ter parado a palavra, muito obrigado por estar a moderar a sessão, e queria começar a comentar o sinistro, e o facto de ativar a ordem dos engenheiros, que esta reunião, como podem ver, é presencial, e decidir fazê-lo assim, porque nós propósito temos de alguma forma que alimentarmos aquilo que eu acho que é a proximidade e a dificuldade destas coisas sempre à distância, e olhos nos olhos nós falamos de outra forma. O assunto é um desafio que foi lançado coletivamente àqueles que aqui estão, e é com muito gosto que os opiniões não reduzem nos nossos. Eu comecei a dizer que é uma evidência até que há um antes-covidão, há um pós-covidão. Tenho dúvidas em relação a isso, é só ver as modificações que há rapidamente ao futuro na nossa sociedade, desde logo a possibilidade que parecia quase imaginável de haver pessoas em casa a trabalhar. É possível, e faz o mesmo, e se é a melhor que é, com plantagens sociais e ambientais, também sócios das famílias, que os outros andarem a desistar nessas filas e em transito porque o nosso território não foi feito e a maneira que foram concebidas, as facilidades nunca foram feitas, espero que as pessoas pudessem trabalhar perto de onde moram e que tivessem conforto para poder acompanhar as famílias. Sem dúvidas, eu, na minha perspectiva, um dos principais do recurso de transporte individual é, obviamente, temos a possibilidade de fazer uma vida normal sem ter carro. Num casal que mora na periferia de Lisboa ou do outro, para dirigir os filhos a uma ama ou aos avós ou à escola e para fazer o circuito ao fim do dia, se não tiver um transporte em si do Brasil, isso realmente é um sacrifício. O Brasil, realmente, há um antes e há um depois em tudo isto e Portugal tem um quadro muito claro, à espera, o mandamento do Rio 2030, o Nacional de Investimentos do Rio 2030, que foi desenvolvido antes da década da crise de Covid e depois, agora, foi recentemente reapreciado nas suas últimas sessões no Conselho sobre as obras públicas. Eu recordo que não tem qualquer poder de liberativo é bem-nos consumitivo, mas, de qualquer forma, no meu entendimento, esse formacional de investimento vai requerer pelo menos ser reciclado e requisitado. E, de facto, nós estamos a tomar contatos com convidados novos e com necessidades novas e temos que, uma palavra muito muito pesada no nosso nome do Pedro Achaboi, mas temos que pensar na resiliência do país, na necessidade do país de existir a novos eventos desta natureza, não estou a falar de uma segunda vaga, estou a falar de uma nova vaga que apareça daqui a uns anos com um evento de sessões semelhantes e realmente é necessário nós repensamos o país. Eu penso que a nível da arquitetura e da engenharia nada mais vai voltar a ser como era, nós, de uma maneira devemos projetar sobre tudo aquilo que são espaços e edifícios de organização como mundo desde logo hospitais, escolas, etc. Nós temos que pensar com certeza numa nova maneira de fazer as coisas e poder dar respostas até com seccionamentos e zonas e zonas etc. em relação ao tudo. Dizia também que nós temos que um desafio grande e vou entrar diretamente no assunto que é Portugal na verdade não tinha saído da crise de 2009 nós em 2009 tivemos a crise financeira mundial que afetou sério o nosso país com a altura mais de 150 mil trabalhadores do seu país onde se incluiu muitos engenheiros e não só muitos técnicos para verificar em que o país em que o país vila é muito mais do que uma empresa é uma outra das empresas existir e realmente elas equilibram e das 25 ou 25 empresas que o país tinha hoje restam dois ou três contá-las pelas mãos voltar a fora em mãos mas hoje efetivamente não temos só grandes empresas como as próprias empresas que se enrolaram os equipamentos e as empresas que operavam na região em Portugal saíram para concursos estrangeiros para o equipamento de máquina e esse equipamento não voltou ao país portanto nós temos aqui nesta próxima década e não só nesta área eu julgo a revisitar um problema que é temos pouca capacidade instalada nós temos que ser cautelosos a fazer o planeamento do que vamos fazer nos próximos anos as nossas empresas têm que se preparar e têm que saber quando e como é acontecer as coisas e em que altura é que saem porque isso permite de alguma forma dimensionar-nos para o que estou a fazer para o bem a seguir porque se tudo sair em Cataduca e sair ao último ao ar conforme esse feito de uma forma alvo nós estamos a criar uma qualquer posição mas empresas estrangeiras ganham as empresas portuguesas desde logo de Espanha que é uma realidade incontornável e que ninguém pode desmentir porque é um mercado que é fechado e é um mercado que altamente resulta em vista posso ter por outro lado uma geração única forte que é a geração que nós temos a sair das universidades temos leitos no nível de universidade que é o clipe que é que é os exemplos temos uma geração que nós temos que saber aproveitar essa geração realmente que a engenharia não é só construção a engenharia é muito mais de construção e sobretudo fomos capazes de ao ciclo de rapidamente contar as necessidades básicas que nós tivemos quando surgiu a pandemia e quando estávamos a lidar com dificuldades e demos o exemplo à Europa e ao mundo até em que rapidamente de angustiados potenciais e educadores passámos a escutadores de algumas das necessidades básicas para se combater a crise a crise pandémica mas há problemas aqui há problemas aqui desde ao que nós tínhamos tido um código de contratação pública para contar o que a ordem defende é um código que protege os mais e protege todos os interesses do nome da obra e os interesses dos prestadores de serviços e na altura uma das propostas que a ordem de serviços porque é separado obviamente figurativamente onde eu falava de um sistema eletrónico mas em dois espaços uma fase que era uma fase técnica em que as faças seriam aproveitadas tecnicamente e seriam eleitas os melhores e estou a falar de projetos e de construção do que for e questões de serviços e depois numa segunda fase depois entre os melhores que era selecionado e se era selecionado daí que tivesse mais baixo isso evitaria muita coisa e evite desde logo o suspeito de um jurídico seja ousado e resolva não entregar qualquer a desdicação ou concorrente mais bravo que fica logo suspeito automático e sujeita-se a ser a primeira página ou a outra no jornal portanto isso é um salto que nós devemos dar e é a contratação pública tem que saber adaptar as necessidades que o país tem e isso é possível conforme eu agora corrigimos de gestão no Covid não é possível arranjar as sucessões para tudo isso depois temos outra situação que também é incompreensível que tem sido as exigências que os cuidados encargos põem a exigir a exigência às equipas de engenharia nem sequer a engenharia que chega em Portugal para essas equipas exigir que tenham experiências é puxar a porta às boas novas eu já quero acontecer a tudo eu tenho defendido que nos concursos públicos deveria haver uma cota para os jovens e exigentes para os jovens profissionais de qualquer especialidade de especialidade obviamente a falar da habilidade devastadora dos engenheiros mas devia haver uma cota para os jovens obrigatória porque esses jovens afim de estarem um ano ou dois numa grande obra ou num investimento obviamente depois já tem experiência acumulada e o país sai mais rico com essa experiência ganha não é excluído aqueles que não têm experiência que nós podemos criar o futuro sobretudo o Estado que se deixou enfraquecer não revorou-se as fadas a tempo retiramos os finos a seres duros mas tiramos em alguns casos até hoje e temos o Estado bem e frecuído em alguns aspectos do Estado se calhar vai ser o principal problema nesta questão deste planeamento e destes investimentos todos porque o próprio Estado não vai ter capacidade não tem quadros hoje não está dotado quase no suficiente e eu falo isso desde as autarquias até as mais diversas instituições se fizermos um balanço nós podemos elogiar as exceções mas a regra não vai ser essa o Estado efetivamente deixou-se enfraquecer e resolveu apostar no caminho errado porque foi na perda de valor e do seu valor para poder assegurar as funções básicas e depois eu não sei quanto tempo é que ainda tenho já não tenho mas eu só quero acrescentar as coisas já o país o país no Estado está envolvendo a resiliência a aspectos que eu continuo a achar que são importantíssimos eu não desisto da ideia de Portugal ter um up aeroportuário se quer ser competitivo isso acho que é uma inevitabilidade e a outra questão que é uma questão de coesão nacional uma questão lógica é quando é que se resolve o problema da ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto porque é é inaceitável que a circulação entre as duas principais seadades o que tem muito aproveitamento regionalista e político até para separar o norte e o sul é perfeitamente inaceitável que a ligação seja feita através de uma linha que nas suas pontas junto a Lisboa e junto ao Porto não passa de uma linha circular interna ou urbana onde um convói queira passar mais depressa tem que estar à espera de uma janela de um slot para poder chegar a horas eu acho que isso seria uma ótima medida para ambiental e para unir o país entre o norte e o sul é natural que depois houvesse interesse em ligar essa linha à Galiza que fazia todo o sentido mas isso serão sonhos mais e não estou a falar de alta velocidade basta média velocidade do que faríamos uma viagem entre os centros e os centros do Porto numa hora e 15 numa hora e 20 que seria muito confortável muito obrigado por continuar a comissão muito obrigado passo a palavra a Jorge Cancela da Associação Portuguesa de Arquitetos que passem as pazes destas muito obrigado muito obrigado a todos como o José Bastonari dizia há realmente um pré um durante e um pós-covid também contudo esta situação permitia-nos ver que alguns esquisitos algumas necessidades para a vida humana que são intemporais e que são fundamentais e que enfim diríamos nós todos ou quase todos se refletem na paisagem nesta questão da paisagem entendida como o território sobre o qual se fazem as opções sociais e ao longo dos tempos e portanto esta dimensão de que temos uma construção coletiva para fazer temos um momento onde percebemos que garantir em permanência uma boa qualidade da água seja obviamente inicialmente controlando todas as as múltiplas facetas do ciclo da água seja questões ligadas à conservação dos solos conservação e valorização dos solos e a importância para uma alimentação quer em qualidade quer em quantidade a questão fundamental de assegurarmos a resiliência do nosso território a riscos naturais e antrópicos em particular os que decorrem como também sabemos o Covid não fez diminuir os riscos que já digamos que impedem sobre o território eventualmente estamos um bocadinho mais focados noutros mas continuamos a ser um território sujeito a atividade sísmica a secas a cheias a fogos e portanto há aqui um conjunto também de fatores que são fundamentais controlarmos gerirmos desenharmos intervirmos para que na prática este grande desígnio que nós que estamos hoje aqui muitos de nós sentados à mesa e que temos profissões de intervenção social através do projeto do planeamento da obra da decisão política no caso do senhor ministro pensarmos claramente que temos também aqui uma quarta parte fundamental de responsabilidade na qualidade de vida atual e futura e portanto também num outro grande desígnio nacional que é os mecanismos da justiça intergeracional que nos leva também um pouco às escolhas sobre os modos de consumo e os recursos que são utilizados pelas nossas gerações e pelas associações futuras e que obviamente nos levam também a repensar um pouco a nossa pegada ecológica e a nossa relação entre a nossa sociedade a nossa forma de consumirmos a nossa forma de produzirmos de reutilizarmos e a nossa forma de garantirmos que as gerações futuras mantêm pelo menos idealmente deveria ser melhor porque o papel de cada geração deveria ser deixar a situação da qualidade de vivência melhor para as gerações futuras do que pior e portanto temos aqui grandes desígnios que todos temos que abordar em conjunto isto como o Sr. Bacionário dizia muito bem se calhar a capacidade instalada provavelmente não chega e portanto há aqui um desafio coletivo que todos enquanto empresas mas também como cidadãos temos que abarcar e aqui se calhar também há também um desafio muito grande para a administração que terá que provavelmente estimular significativamente a intervenção de todos seja do setor privado seja do setor público e também do terceiro setor portanto aqui definição de designios objetivos para a resiliência para a qualidade de vida ao longo dos tempos há desafios de como conseguimos trabalhar todos como avaliamos o nosso trabalho e como vamos melhorando ao longo dos tempos e portanto há realmente um pacote financeiro por um lado e um mega pacote de desafios por outro lado é bastante provável que entre o pacote financeiro e o mega pacote de desafios que hajam aqui muitos canais que sejam comuns e portanto possamos certamente fazer face a muitos desafios com a capacidade financeira que se prevê agora isso vai exigir realmente um esforço muito grande e vai exigir uma grande maturidade de todos os agentes que intervêm é talvez uma grande oportunidade também da nossa geração de focar-nos nos aspectos que são essenciais para a situação que vivemos digamos de tal uma forma nos alertou que a vida não é só economia e que não é só crescimento a vida é garantir a vida e portanto que esse é um pilar essencial do percurso que todos temos que fazer em conjunto eu por enquanto sou moradora chace até para dar espaço aos meus colegas que elas estão aqui muito bem muito obrigado passo então a palavra para a intervenção de Eduarda Marques da Costa da direção da Associação Portuguesa de Geógrafos boa tarde a todos é com muito gosto que estou aqui partilhar esta mesa para podermos discutir de facto um tema da maior relevância para o nosso futuro hoje não há dúvida nenhuma que a nossa agenda é uma agenda social na prioridade no Morão será uma agenda social mas a verdade é que paralelamente ao programa de recuperação da UE paralelamente ao programa de estabilização económica e social do nosso país nós já tínhamos uma agenda esboçada para o período 21-27 e portanto há aqui um conjunto uma oportunidade adicional de responder de imediato este este digamos este momento de pique de crise mas é também há aqui um pacote que necessariamente tem que ser articulado de maneira a nós podermos ultrapassar algumas ou procuramos ultrapassar algumas das debilidades já tem um caráter estrutural correndo o risco de fugir um bocadinho e de falar especificamente sobre temas eu não podia deixar de expressar aqui alguma preocupação porque concordo com aquilo que já foi dito até pelos dois interventes anteriores e efetivamente há aqui um problema da própria dimensão da capacidade de resposta da nossa administração falando dos vários níveis da administração pelo processo que ela teve de socagem associada a vários fatores nomeadamente também ao problema da crise mas que tem condicionado a capacidade ou a efetividade de muito daquilo que é o nosso esforço de formulação de programas e de políticas e quando eu falo de programas estou a falar ou de planos programas e depois de uma maneira mais genérica das políticas o que é que eu considero que há aqui quatro pontos que para mim seriam muito importantes agora darmos atenção e que têm muito mais a ver com aquilo que é capacidade de implementar do que propriamente agora discutir se era o tema xy sabendo que é muito importante a questão da proximidade obviamente a acessibilidade a resposta social a agenda do acesso aos serviços há um conjunto a circularidade da economia sem qualquer dúvida sobre isso mas há quatro pontos que eu acho que era preciso nós focarmos agora para podermos aumentar a capacidade de resposta ou potenciar ou catalisar a capacidade de resposta que cada uma das entidades tem tido primeiro na produção dos instrumentos mas agora que é necessário catalisá-la para a implementação desses mesmos instrumentos o primeiro aspecto para mim é um problema crónico é um problema da coerência entre as políticas e portanto agora há aspectos não só a coerência vertical como a coerência horizontal em que a agenda social sendo ela prioritária o resto não pode ficar para trás naturalmente que há uma agenda para a tecnologia para a inovação há uma agenda para a transição para a transição verde há uma série de questões que não podem ficar para trás e portanto esta coerência assume uma expressão ainda mais relevante do que teve até hoje que é não perdendo o foco sermos capazes de interrelacionar determinadas intervenções e operacionalizar de uma forma integrada o conjunto de instrumentos que nós temos que é um conjunto de instrumentos com qualidade e bastante diversificado nos campos setorial e territorial o segundo aspecto agora é assumirmos claramente uma hierarquização do que de facto ir discutindo critérios e isto tem a ver com o primeiro aspecto a tal coerência que nós temos de definir vertical e horizontal mas simultaneamente definir aquilo que são os aspectos onde nós podemos ir buscar maior nível de impacto e portanto isso também obriga a uma escolha e é uma escolha que obviamente é difícil mas é uma escolha que deve ser feita com consertando vários níveis e várias dimensões da política o outro aspecto é o terceiro é um aspecto que hoje sempre se falou em monitorização sempre se falou em indicadores temas de indicadores eles vão ficando para trás porque nós sabemos que a própria administração tem imensa dificuldade quer recursos financeiros quer recursos humanos para poder manter estas estruturas mas se nós pensarmos que os indicadores são a forma mais visível de como nós podemos fazer a coerência entre as políticas pensarmos que os indicadores nos servem para isso teríamos de investir um pouco mais nisso e ter a capacidade de distinguir claramente o que são indicadores que vão acompanhando as evoluções do território a dimensão social a dimensão económica obviamente a dimensão ambiental mas também indicadores que nos permitissem perceber quais são os domínios de cada uma das políticas que têm maior efetividade e eu estaria à vontade para falar que era no PIPOT para o geógrafo e a menina dos nossos olhos pela dimensão que tem em termos de implicação territorial pela importância que tem mas também porque o PIPOT quando é aprovado como lei ele próprio diz que é o instrumento que há de estar na base da discussão de uma série de questões da agenda nomeadamente de investimentos 2030 portanto aquilo que eu disse anteriormente da coerência da priorização da hierarquia de prioridades a forma como vamos medir aquilo que estamos a implementar e o impacto que isto tem no território voltamos à questão dos indicadores e dessa mesma importância que os indicadores têm para isso e os havendo 50 medidas no PIPOT não vamos discutir se são muitas são poucas que é uma discussão que já vem do anterior a questão agora era se era possível e acho que é muito importante olharmos para estas 50 medidas e tentarmos apesar de estar elencado no programa de ação a forma como ela se liga com os setores e a forma como se liga com outras entidades que também atuam no território era possível era necessário talvez agora olharmos com o maior detalhe ou com o maior foco exatamente para aquilo que eram os impactos esperados e para aquilo que são os indicadores que nos podem ajudar a acompanhar esses impactos porquê? Porque o PNOPOT também é por excelência o instrumento que é o promotor da coesão territorial e portanto os outros instrumentos que nós pudéssemos aqui cruzar nas nossas leituras e que contribuiriam também para este processo de coesão territorial portanto eu neste momento penso que o PNOPOT sendo um instrumento fundamental precisa ainda de algum trabalho sobre o programa de ação para que nós possamos fazer a ligação entre este PNOPOT e os novos instrumentos os instrumentos que temos e os desafios que se nos vão colocar de revisão das agendas que temos em curso portanto nós temos uma agenda de circularidade que agora não só tem que integrar-se dentro do programa de investimentos 21-27 mas tem que incorporar também esta componente do Covid ou pós-Covid ou in-Covid se calhar vamos estar in-Covid durante bastante tempo o último ponto destes quatro que eu chamaria para mim seriam importantes de serem refocados ou serem repensados é repensarmos quando é que estamos a falar de planos e estamos à espera de que o plano seja implementado executado e avaliado e quando estamos a falar de programas há uma diferença entre plano e programa porque o programa de alguma maneira se considerássemos tudo o que está no teórico não é naquilo que é o racional teórico que está subjacente a estes elementos o programa obriga a uma disciplina não só de meta a atingir um calendário a cumprir e uma dotação financeira bem como um conjunto de entidades que nos complementam portanto alguns elementos da nossa agenda alguns instrumentos que nós temos temos tem ainda esta componentezinha incompleta que elas são planos mas não são verdadeiramente programas e portanto acho que uma das formas de nós podermos vir a aumentar de facto a eficácia no conjunto rico e reforço diversificado aprofundado e com qualidade de instrumentos que temos seria agora aproveitar para que eles pudessem ser efetivamente potenciados no quadro financeiro que já existe com uma lógica de uma agenda europeia que está definida que assenta muito no SMART mas que na linha do anterior do quadro anterior também tem uma agenda social que é importante não é? um pilar uma agenda social que é importante portanto não esquecendo essa dimensão da agenda social do quadro 21 e 27 pensando que ela é extremamente relevante para o quadro nacional sabemos quais são as nossas debilidades são debilidades sociais que ocorrem muito o económico mas são também dos desequilíbrios que o território tem a minha o meu neste momento o meu desafio é sermos capazes de ligar os instrumentos que temos e conseguir quase que desenhar uma imaginemos um mapa não é preciso geógrafo mas um mapa em que conseguíamos fazer a correspondência direta a todas a toda a estrutura de financiamento é crónica o desligar que existe entre as estratégias estruturais e a estratégia de coesão e portanto eu acho que é o momento para aumentarmos esta ligação e ficava por aqui o desligar muito obrigado passo a palavra então ao Luís Pedro Serqueira da Associação Portuguesa de Urbanistas Obrigado boa tarde é também um prazer partilhar este ciclo convosco atualmente não combinei com ninguém a minha intervenção mas enquadra muito bem na continuidade daquilo que foi a intervenção da Eduarda e até porque eu vou pegar exatamente nas matérias mais próximas do planeamento e do ordenamento do território enquanto atividade de múltiplos contributos e multidisciplinar e atividade de SINTE desses programas e dessas SINTE sendo um pequeno diagnóstico inicial para enquadrar nós temos um sistema de planeamento e ordenamento do território em Portugal que tem tido uma tem sido pouco utilizado tem-lo tem-lo na legislação mas não tem sido muito utilizado pouco mesmo temos como figura de destaque o plano diretor municipal mas o plano diretor municipal tem demonstrado naquilo que são o território tem demonstrado ter sido pouco eficaz naquilo que tem sido o ordenamento do próprio território também este 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 quadro que temos tem esbarrado com excesso jurídico e administrativo na própria na própria tramitação da elaboração dos planos o que se constitui como um obstáculo não só para a prática do urbanismo como para a prática do desenvolvimento portanto há aqui umas matérias que são de fundo são estruturais e que eu penso que têm que ser repensadas não precisamos de um novo quadro urbanístico esse temos o que precisamos temos temos alguns anos e serve-nos perfeitamente em termos de hierarquização agora quando se falou há uns anos atrás de planeamento flexível a flexibilidade não tinha que estar no plano a flexibilidade tem que estar nos mecanismos que fazem o acompanhamento e a aprovação dos próprios planos e temo que neste novo ciclo pós-covid que venha a haver algumas conflitabilidades e algumas complicações se quisermos ter uma reflexão planeada ao nível da integração dos múltiplos contributos e dos programas com algumas dificuldades que temos nos tempos de elaboração dos próprios dos próprios planos o facto de utilizarmos pouco também as figuras de planeamento que temos tem-se tem-se vido a constatar onde lamentavelmente no que temos em Portugal que são áreas infraestruturadas e não utilizados espaços livres em áreas urbanizadas o número e a dimensão dos fogos que temos tido em Portugal a multiplicação dos porões e acidentes no litoral os tempos de custo de gastos nas locações quer sejam diárias ou ocasionais para o trabalho temos aqui um déficit de planeamento e temos que aprofundar estas matérias e sobre este déficit que temos na nossa opinião da Associação de Urbanistas há aqui sim um conjunto de aspectos que nós devíamos neste quadro ponderar até porque termos ficado em casa acentuou também a questão das assimetrias sociais em Portugal não só pelo próprio Covid só que elas tornaram-se mais evidentes ficámos a conhecer melhor o país que tínhamos e isto levanta questões que é como é que nós vamos responder às exigências humanas do futuro o território é o suporte da atividade humana enquanto suporte da atividade humana o que nós vamos fazer no território é o que vai responder às necessidades humanas em determinado momento qual é a dimensão destas novas necessidades humanas que nós temos neste futuro próximo e na própria atualidade o que é que vai ser a nova normalidade o que é que é o território e os hábitos para a nova normalidade associado a uma dificuldade que vai ser a questão da recuperação económica como dizia o bastionário da ordem dos engenheiros ainda não recuperámos da crise anterior temos uma uma outra crise em frente depois temos a questão nessa recuperação económica a questão da desigualdade social ou pelo menos o que no planeamento económico expor pelas questões da própria igualdade social e outra que é a transmissão da confiança como é que vamos trabalhar para novamente trazer ou levarmos a confiança à próxima solução eu penso que aqui sim para darmos o salto deste diagnóstico que é um diagnóstico que nos preocupa mas que ao mesmo tempo percebemos que é um que é um desafio fantástico e estamos perante um desafio fantástico assim a oportunidade de abraçarmos todos este desafio e hoje o que estamos a fazer é provavelmente um primeiro passo para isso eu penso que não deveríamos esquecer as grandes agendas internacionais e dessas estou a falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas da nova agenda urbana da União Europeia da nova agenda urbana das Nações Unidas das Nações Unidas do Hábitat 3 e não podemos esquecer da linha orientadora essa já foi referida aqui anteriormente que é o PNOPOT e o PNOPOT tem uma dimensão social extraordinária assim o país tem a capacidade de pegar no PNOPOT que tem no Programa Social Política de Ardamento do Território e poder responder a essa dimensão social que ele tem Bom a generalidade das especialidades que estão aqui sim à volta desta mesa arquitetura urbanismo paisagismo geografia o que fazemos é a integração no território de critérios e opções das agendas urbanas e das políticas nacionais numa perspectiva de sustentabilidade e eu aqui sim destacava quatro áreas organizei-os como organizei é responsabilizo-me por elas poderão ter outra organização mas os temas seriam estes que são temas que eu penso que nós devemos ponderar na agenda e fazendo o cruzamento do PNOPOT com as grandes agendas internacionais e até mesmo começando a olhar o que tínhamos esboçado na agenda para 21, 27 naquilo que é o compromisso português com a União Europeia que era começarmos a trabalhar a resiliência perante as alterações climáticas catástrofos ou crises e pandemias a integração da transição energética e digital nas cidades a integração das novas tecnologias e da mobilidade e uma preocupação perante a igualdade e a igualdade de género nas nossas cidades nas questões da igualdade com as questões de cidadania com as questões de afirmação de democracia e quando se fala de igualdade de géneros tendo isso não só em relação ao género de sexo mas em relação a outros géneros ou até mesmo às questões da idade bom é de interesse público que estas associações arquitetos urbanistas paisagistas sejam convocados para concretizar as propostas das agendas supernacionais das agendas nacionais naquilo que é a adequação das cidades a estes novos desafios e a realidade tem mostrado que a importância do planeamento urbano mesmo numa visão de longo prazo assente em ações proativas orientadas para a sustentabilidade e para a resiliência tem tido bons resultados em Portugal deixem-me que eu e por estar em Lisboa dê dois exemplos de Lisboa a Expo 98 um território planeado e que hoje é um sucesso na própria cidade tem 20 anos ou com 250 a reconstrução de Lisboa pós-terramado de 1755 são grandes ações de planeamento são grandes ações que tornaram territórios 250 anos que têm tido a capacidade pela pela capacidade que tiver inicial o planeamento de hoje poder responder responderem a novas necessidades as novas solicitações bom neste neste quadro de transformação e de valorização do próprio das nossas cidades da firmação das nossas cidades por via do planeamento há aqui sim uma preocupação pela relação que existe entre o planeamento urbanístico e o setor financeiro nós no urbanismo temos a consciência que o urbanismo serve no interesse público na contribuição garante para a qualidade de vida das pessoas na criação e manutenção do ambiente humano e ecologicamente equilibrado mas também o urbanismo é uma esperança mais saudável para o setor imobiliário compreenderá através da modernização e da qualificação das cidades ajudando-as a serem mais competitivas no contexto da globalização aumentando o próprio valor das cidades portanto o termos uma visão integrada das políticas uma visão integrada dos contributos setoriais parece-nos ser bastante interessante neste processo com as até que sem o planeamento nós perdíamos provavelmente muito da lógica e da razão das políticas dos programas das ações dos projetos que poderíamos vir a integrar e até de uma utilização racional dos fundos que foram que foram que foram feitos bom para concluir nós hoje em Portugal temos tido pouca utilização dos instrumentos de gestão territorial temos tido mas temos essa experiência e temos outras experiências de utilizar instrumentos de planeamento que não são IGTs para vos dar uma ilustração daquilo que vou querer dizer refiro-vos os PADUS PAMUS PARUS PAYICD ESPEDUS portanto todos esses instrumentos e o que neste momento estamos com o tempo que temos e o desafio que temos e o acrescente desafio o que neste momento temos que ponderar é como é que vamos integrar o que temos planeado como é que vamos integrar o compromisso que temos como é que vamos integrar os projetos que existem tanto nas entidades públicas como sejam elas municípios nas empresas públicas nas empresas privadas e como é que vamos fazer a articulação destes projetos destes planos para aquilo que são a disponibilidade financeira que iremos ter na sociedade em termos de acesso a fundo até por estar na ordem dos engenheiros finalizava com um citando um engenheiro urbanista o professor Costa Lobo que na dizia que vamos sonhar o nosso futuro senhor ministro temos neste momento condições de começarmos a trabalhar e a perspectiva o que é que é este nosso novo futuro se é como diria o professor Costa Lobo sonhar ou não mas é uma questão de trabalho e conclui ele a dizer que é planear que nós nos entendemos portanto é título de um livro do professor Costa Lobo e um engenheiro muito conhecido nesta casa também e por isso termino muito difícil com esta situação Muito obrigado senhor ministro já foi diretamente interpelado mas e já terá a oportunidade de responder também a esta interpelação antes disso vamos ouvir agora a intervenção do José Manuel Madrini e percebemos a ordem dos arquitetos Boa tarde a todos antes de mais agradecer o desafio que foi esta esta iniciativa em que enfim todos nós teremos envolvidos mas em que é importante realçar a concretização desta desta conferência eu penso que um dos aspectos que que nos que nos trouxe a todas estas conversas e que nos reuniu aqui hoje um deles tem a ver com o interesse também de todos nós pensarmos ou refletirmos sobre o que é que pode ser a nossa contribuição para para aqui o que é que pode ser a nossa contribuição para além de algumas queixas para além de algumas de alguma lamentações de coisas de condições que não temos de condições que o Estado também às vezes não tem mas também pensarmos sobre tudo o que é que nós podemos fazer como é que nós podemos contribuir o que é isso que nos une e que nos e que nos traz esta esta conferência falar num dos últimos lugares tem uma grande vantagem como nós já conversámos várias vezes sobre isto está quase tudo dito e portanto de um modo geral as coisas os vários aspectos os vários pontos que foram abordados concordo com eles e portanto de uma maneira ou de outra tocam-nos em assuntos com várias visões mas em assuntos sobre os quais todos nós estamos razoavelmente de acordo de qualquer forma penso que há aqui enfim dois ou três aspectos que eu gostaria de acentuar e que talvez tenham mais a ver com aspectos mais relacionados com a arquitetura por um lado nós estamos e eu julgo que esse é um dos desafios grandes que temos para frente estamos confrontados com a possibilidade de facto de talvez desde há muito tempo de podermos não ter que nos queixar de falta de meios para atuar temos que ser capazes de os utilizar e sobretudo de os utilizar bem e esse é o grande desafio que aqui se põe e para nós para todos nós que trabalhamos nestas áreas sabemos quão difícil é muitas vezes o projetar o pensar o conceber em condições em tempos que às vezes não são aqueles que nós gostaríamos de ter também a necessidade de termos lá vou eu outra vez para um pouco para queixar-me daquilo que são às vezes os meios que temos do outro lado muitas vezes a dificuldade que temos de dialogar ou de conseguir criar relações de complementariedade nas áreas dos projetos com alguns municípios com alguns ministérios com alguns serviços sem onde depois muitas vezes as coisas administrativamente são menos rápidas do que aquela que nós gostaríamos eu acho que nenhum de nós tem ideias muito claras sobre o que é que vai ser o território sobre o que é que vão ser as cidades sobre o que é que vai ser a arquitetura o que nós sabemos é que elas vão ser diferentes seguramente agora como é que vão ser é um desafio para todos nós e portanto haverá novas respostas sobre as quais teremos que refletir e haverá muita reflexão a produzir eu julgo que nesse aspecto é um assunto que já foi aqui abordado também pelo senhor Bustonário o problema dos concursos sejam eles no sentido que abordou eu referiria sobretudo a necessidade dos concursos serem menos por pré-qualificação todos os aspectos pré-qualificações limitadas que no fundo imitam muito a entrada de jovens a entrada de equipas mais pequenas a entrada de equipas mais diversas do que aquelas que estão no mercado e isso às vezes cria núcleos fechados que são um pouco interessantes evidentemente a necessidade dos concursos não serem resolvidos exclusivamente por preço mais baixo percebemos a necessidade de haver um controle de custos não percebemos a necessidade ou qualquer vantagem ou não encontramos qualquer vantagem eu julgo que não somos só nós julgo que a própria administração pública tem consciência disso mas a verdade é que há mecanismos neste momento particularmente difíceis a que se possam as boas ideias ou os bons projetos serem valorizados e normalmente o aspecto do custo é dramaticamente o mais o mais fácil também porque é quantitativo e portanto é mais fácil quantificar do qualificar mas nós precisamos muito de qualidade e de qualificar aquilo que estamos a apreciar e portanto são seguramente os aspectos que eu gostaria mais de referir neste momento gostava também de só de citar para terminar de citar uma um cartaz um elemento que surgiu aí logo no início desta pandemia que dizia qualquer coisa não me lembro já exatamente das palavras mas dizia qualquer coisa como a cura para isto já foi encontrada e quem encontrou foram os arquitetos mantenha-se em casa porque no fundo a casa é a solução deste problema e portanto termino por aqui Muito obrigado Os amados bastonários ou a ordem dos biólogos para a sua palavra Muito boa tarde a todos muito obrigado pelo convite Nós estamos a falar sobre a recuperação económica e portanto isto leva-me logo para um tema que é obviamente muito querido para os biólogos que é a sustentabilidade e fala-se muito em sustentabilidade mas eu penso que apesar de tudo há muitas pessoas que olham só para um dos aspectos da sustentabilidade quer que aquilo seja economicamente sustentável ou quer que seja ambientalmente sustentável e para os biólogos é muito claro que tem que ter quatro pernas esta cadeira da sustentabilidade obviamente que tem que ser economicamente sustentável e ambientalmente sustentável mas também tem que ser socialmente sustentável as populações têm que estar inseridas nos projetos e por outro lado a quarta perna é também a parte legislativa política se quisermos que tem que acompanhar tudo isto e quando se fala na recuperação económica há sempre uma frase que me preocupa bastante é a quantidade de pessoas diz que temos que voltar temos que regressar ao normal e os biólogos têm uma definição normal diferente nós nem utilizamos muito a palavra normal usamos as coisas mais comuns e mais raras mas porque o normal significa logo à partida que consideramos que é o desejável há muitas coisas daquilo que se fazia não necessariamente em Portugal mas em todo o mundo e como esta pandemia já nos mostrou aquilo que acontece num lado tem repercussões pode ser repercussões a nível mundial e muito daquilo que se fazia não é desejável e é comum mas não é o normal se eu tiver uma plantação enorme só ouvir acássias plantas invasoras em todo o território é o normal ter aquilo mas não é desejável portanto é aquilo que mais frequente e portanto nós gostaríamos de distinguir entre aquilo que era a situação que nós vivíamos mas temos agora a possibilidade de a alterar para metodologias para projetos para planeamentos para planos mais sustentáveis e para todos os efeitos que em todos nós possamos ganhar mais e outra coisa que me preocupa também muito é quando se fala sistematicamente em crescimento como se fosse dramático algo não crescer e os biólogos aprendem no seu primeiro ano que o crescimento não é infinito as bactérias não crescem infinitamente dentro de um frasco e nós também não crescemos infinitamente dentro deste frasco que nós temos que é o nosso planeta porque há uma confusão muito grande entre o que é o crescimento e o que é o desenvolvimento e nós defendemos que desenvolvimento esquentável é desejável mas não há uma obrigatoriedade de em todos os anos em todos os passos haver um crescimento eu uso muito o exemplo de que na nossa vida nós não crescemos toda a vida por lá até perdemos até nos termos mais pequenos para o final da vida mas desenvolvemos toda a vida e portanto é em termos de desenvolvimento que nós nos devemos concentrar e o crescimento ser uma consequência disso mas que não é dramático se não houver esse crescimento e não deve ser aquilo que nos a única coisa que nos motiva e portanto nestas diferenças entre crescimento desenvolvimento e evolução que nós pensamos que devemos olhar para aquilo que neste momento são três se quisermos documentos que nos notem bastante um que já foi aqui falado que são os objetivos para o desenvolvimento sustentável os ODS mas nós estamos na União Europeia e a União Europeia tem uma estratégia para a bioeconomia o senhor ministro muito bem tem sido incansável em batalhar na economia circular a economia circular é uma parte da bioeconomia e penso que falta esse salto explicar motivar as pequenas e médias empresas de que a bioeconomia também são elas não é só uma coisa das grandes empresas e portanto o que é que podem ganhar e o que é que podem fazer dentro desta estratégia europeia da bioeconomia e depois mais recentemente a estratégia para a proteção da biodiversidade que faz por exemplo que até 2030 os países tenham 30% da sua área protegida e portanto no caso de Portugal na parte terrestre já estamos lá muito próximo mas depois falta dar o outro passo que é exatamente da gestão eu acho que aí há bastante trabalho que nós podemos fazer e eu penso que nós devemos olhar para as nossas 25 áreas protegidas como olhamos para um monumento nacional os monumentos nacionais têm uma gestão e são motivo de orgulho e de demonstração para os turistas e para quem nos vem visitar para poderem usufruir desse património e o património natural também pode ser visto dessa maneira como uma fonte de riqueza de rendimento e de algo que nós estamos muito disponíveis para debater sobre sistemas de gestão esta crise sanitária veio mascarar um pouco ou desviar as atenções para três crises que nós estamos a viver e que muitas delas são consequência direta da economia nós poderíamos discutir isso por um lado da crise climática a crise da biodiversidade e a crise da poluição e portanto eu acho que tudo o que seja de recuperação económica e desenvolvimento económico tem que ser visto à luz de aquilo que é o caminho para onde está a seguir a estratégia para a proteção da biodiversidade da Comissão Europeia tem um slogan que é a resposta está na natureza e nós temos muito receio que haja muita gente a pensar que o significado da resposta está na natureza é que nós podemos ir à natureza buscar aquilo que quisermos da maneira que quisermos e isso dá maus resultados vai dar maus resultados mesmo em termos de sanidade nós temos de ter muito cuidado a crise climática não é só as alterações que provoca na agricultura vai ser também as alterações de saúde nós perguntarmos a todas as pessoas que trabalham em medicina tropical eles vão-nos dizer que a chegada de doenças tropicais a Portugal como a malária etc não é se é quando com este caminho os vetores vão subir do norte da África para o sul da Europa e nós vamos ter isso e portanto é preciso ter também atenção até esse nível e nesta estratégia eu acho que temos aqui uma oportunidade muito interessante para pensar todas as pessoas durante estes meses saíram à rua e ficaram espantadas e felizes com a explosão da natureza nunca reviram tantos gaios e tantas aves nos parques nunca sentiram o ar tão puro como em certos em certos locais que normalmente estavam tão fluidos e por exemplo em termos de transportes as pessoas já começam a pensar de facto se nós podemos reduzir ou não e eu acho que nós pensamos nos transportes só do ponto de vista ou maioritariamente do ponto de vista da energia e eu gostaria nós gostaríamos que se pensasse cada vez mais em termos de mobilidade eu costumo dizer que se todas as pessoas que se encontram numa fila para a praia para a costa da Caparica em cima da ponte em carros a diesel se substituírem isso por carros elétricos continuam uma hora parada na ponte portanto independentemente da forma energética a mobilidade como é que se transporta as pessoas de lado para o outro essa é a grande forma que nós devemos pensar e obviamente que aqui há muitas assimetrias e portanto todos os problemas do acesso à água para a agricultura há anos em que as coisas podem um pouco melhor mas tendencialmente estamos a ter mais dificuldades e portanto pensar o que podemos fazer em relação a isso porque tudo isto está na base daquilo que é a nossa estratégia económica se quiserem de crescimento se não quiserem de desenvolvimento mas temos agora uma oportunidade muito muito interessante para repensar tudo isto e da parte dos biólogos estamos há muito tempo a pensar no assunto e estamos totalmente disponíveis para continuar com todos os outros parceiros a fazer esse exercício obrigado Muito obrigado posso agora a palavra para a intervenção final desta primeira ronda depois faremos o debate ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática José Pedro Marques Fernandes Muito obrigado muito obrigado pelo convite com um pedido expresso para me mandar em calar quando estiver já assim a ultrapassar o meu tempo porque aquilo que foi dito é muito fértil eu tinha uma intervenção na cabeça mas confesso que lhe vou dar uma volta porque não vou pôr propriamente a responder aos desafios que me lançaram embora se fosse também um desafio muito interessante mas não quero deixar da minha intervenção fazê-la também a partir de um conjunto de coisas que aqui foram ditas ainda sem falar nas coisas que aqui foram ditas existe um programa do governo um programa do governo no esse que tem recordo três eixos fundamentais para a sua política descarbonizar digitalizar diminuir desigualdades estes são as três palavras enfim não são três palavras são quatro em bom rigor mas são as três ideias nucleares do programa do governo que o eram antes do Covid e se nós pensamos o que é que o Covid trouxe e vai trazer a cada uma destas três coisas eu diria assim no digitalizar acelerou tudo se o governo tivesse dito que em quatro anos ia colocar em teletrabalho 30% dos seus trabalhadores eu tinha esse desejo tinha que educar minha trindade e o que é facto é que aconteceu muito mais do que isso não estou a dizer que a estratégia para a digitalização está completa longíssimo disso mas é mesmo possível a facel no que diz respeito ao descarbonizar temos metas claras das metas mais ambicionadas do mundo aliás lideramos isso mesmo queremos reduzir em 55% das nossas emissões até 2030 elas reduziram-se mas foi circunstancial mas dou só um dois números para não estar a amassar no ano de 2019 quando a Europa reduziu as suas emissões em 4,3% Portugal reduziu-as em 8,5% e a economia portuguesa cresceu mais que a economia europeia ou seja tendencialmente o divórcio feliz entre crescimento e emissões vai acontecendo em Portugal podemos crescer sem provocar mais emissões no que diz respeito à diminuição das desigualdades é aí que me parece claro que o desafio societário e consequentemente do governo é mais agudo naquilo que será a fase de pós-covid sim houve durante o conjunto de anos uma recuperação de rendimentos e o melhor bem-estar bem-estar esse que eu sou franco eu não sei avaliar qual é a quebra que resulta do covid e penso que ainda nenhum de nós o sabe avaliar de facto é inevitável vamos ter mais pobreza ao longo deste ano do que aquilo que todos contávamos incluindo os ditores políticos conseguiríamos ter e portanto essa e é sem dúvida uma preocupação muito muito grande até porque é uma preocupação que é seminal em tudo eu vou essencialmente falar-vos de ambiente e de sustentabilidade sei bem como pode ser vão falar de ambiente e de sustentabilidade numa sociedade em que a pobreza se tão reduz e portanto essa é uma questão absolutamente fundamental O PNI prova de que falava o Sr. Bolsonaro de Ordes e Engenheiros que nós estávamos razoavelmente preparados eu até direi preparados o adverbio de modo foi só para não parecer muito mal porque como dizia bem o Sr. Engenheiro Mineiro Aires ao lerem aquilo que é o parceiro do Conselho de Segundo das Obras Públicas sobre o Planal Nacional de Investimentos na sua avaliação externa estão os múltiplos planos que o Ministério do Ambiente fez o primeiro mais que todos o PNPOT certinho o segundo o Roteiro o Plano de Autoridade Carbónica em 2050 e não há muitos muito fora mas o Plano Nacional de Energia e Clima a Estratégia Nacional de Conservação de Arteiras e Biodiversidade o Plano de Ação para a Economia Circular a política de paisagem de floresta que para mim não são sinónimos mas direi sempre estas duas palavras uma a seguir à outra o hidrogênio e a bioeconomia que está de facto a nascer enquanto estratégia centrada e que é absolutamente fundamental num conjunto de projetos a que eu chamo transformacionais e que resulta da estratégia que nós temos para o pós-Covid no que diz respeito à normalidade no que diz respeito ao que é que vamos fazer é para mim muito clara uma coisa nós não construímos o futuro com os instrumentos do passado quem pensa assim pensa erradamente e por isso não vale a pena fazer a exigência da tensão aristotélica entre aqueles que querem depressa esquecer e repetir o que vinha de trás ou aqueles que acreditam que agora é como diz o poeta Raul de Carvalho o momento em que finalmente vão abrir as portas e derramar os frutos e a justiça e vamos então criar uma sociedade justa porque acho que não vale a pena tentar perceber quem vai ganhar este braço de ferro aquilo que eu sinceramente acho que é fundamental e vale a pena é que o ambiente e a sustentabilidade se afirma e como eu acredito mesmo e sempre acreditei que podiam afirmar e há aqui uma oportunidade boa para eu provar que estou certo ou que estou errado com toda a humildade é que a maior parte dos investimentos têm e devem ser investimentos que criam riqueza que criam emprego que criam bem-estar mas que são investimentos na sustentabilidade porque só esses garantem uma sociedade e um planeta neutro em carbono só esses garantem que de facto conseguimos regenerar recursos só esses garantem que conseguimos caber dentro dos limites do sistema terrestre o meu professor de análise 1 e de análise 2 na altura de manuais o Nelson Amoeda um gênero civil alguns dos que estamos sentados nesta mesa explicava de forma maravilhosa a maximização e a minimização das funções quando dava análise 1 e análise 2 e explicava exatamente a partir da forma como as folhas se dispõem num pé de uma flor porque se dispõem sempre de forma a minimizar a sombra que fazem umas sobre as outras ou a maximizar o sol que todas elas recebem quer isto dizer que a natureza é perfeita? bom quer isto dizer que a natureza nunca se engana e o conceito do just fit da dimensão certa é mesmo o conceito que está na natureza se me permite uma ironia eu acho que a natureza para ser perfeita já tinha que ver com casas para nós morarmos lá dentro ou seja há de facto um conjunto de coisas que temos que ser a espécie humana a fazer para adequar aquilo que é a generosidade da natureza às nossas próprias necessidades e é por isso que eu não sonho com um mundo de despojado e de um woodstock permanente ainda que o woodstock tivesse subido muito que é bom não é? mas descontada a parte dessa parte eu sonho de facto com um mundo em que eu não vou viver numa gruta com um presépio mas numa casa em que eu investi o que é necessário investir para ser neutra do ponto de vista carbónico e do ponto de vista energético e isto chama-se criar riqueza de facto a casa já foi construída mantenha-se em casa mas falta qualquer coisa à casa que é exatamente isto eu ter a certeza que ela é construída podendo ser desconstruída eu ter a certeza que os materiais que lá coloco não sei o que lhes vou fazer no fim o capoto é uma invenção extraordinária uma maneira mesmo simples de tornar do ponto de vista da eficiência energética uma casa com uma obra que não aborrece quem lá está que é feita do lado de fora que é o capoto é petróleo não é? e já agora o que é que eu lhe faço no fim? nada mando para o tempo e portanto esta questão tem mesmo que ser muito pensada quando se pensa na construção e na dimensão da construção Portugal e estes números não são finais mas também ninguém tem os números finais partindo da base que é a base proposta pela comissão ao conselho e sem ter aqui os empréstimos Portugal receberá nos próximos oito anos 54 bilion de euros 54 mil milhões de euros nunca Portugal investiu este valor em nove anos nunca nunca aconteceu nunca tivemos capacidade para isso e por isso sim tem muita razão o senhor bastonário da ordem dos engenheiros tem muita razão o senhor acho que é presidente da ordem que não é a ordem perdão da associação dos arquitetos quando diz que há condições dos arquitetos passagistas perdão quando diz que há condições de base que falham aqui e boa parte dessas condições de base estão na capacidade que logo em primeiro lugar a administração tem e depois o senhor magistrado falou nas empresas e nas empresas de construção mas certamente teria que dar muitos outros exemplos para que isto se faça e que isto se consiga executar tem toda a razão tem toda a razão sim há condições de base que é preciso melhorar mesmo usa-se muito jornalistas de economia como o Pedro Santos Guerreiro escreve muitas vezes sobre os custos de contexto para o investimento não tenho uma mais pequena dúvida os maiores custos de contexto para o investimento são no investimento público não são no investimento privado é aqui que temos um código da contratação pública que vem de uma diretiva que de facto nos limita bastante e é aqui que temos uma administração de facto muito frágil naquilo que é a capacidade que tem de produzir projeto ou isso não estou a falar de nada pelo qual eu não seja também culpado mas de facto a administração do meu ministério está muito mais orientada ao parecer do que ao projeto é um fato e isso fragiliza a nossa capacidade de agir agora eu quero acreditar mesmo que o país sabe o que quer vai conseguir refletir agora a partir do exercício feito do António pelo Engenheiro António Costa e Silva e vai ser mesmo capaz de refletir sobre aquilo que tem que fazer e que vai fazer o Luís Pedro Srequeira falava da importância do planeamento eu estava-me a lembrar de um urbanista que adoro chamado Piterol e que diz que distingue muito bem ter realidades não é? a primeira é que pode haver planeamento sem haver plano e a segunda é que pode haver planeadores sem haver planeamento e sem haver plano não é? e por isso nós nunca nos devemos mesmo demitir deste exercício de pensar e de planear independentemente da formalidade que pode estar associada a estes mesmos exercícios de planeamento para mim esta esta conversa para quem tem a responsabilidade que eu tenho de ajudar um plano para a reconstrução que não é um plano do governo é menos do que isso mas é mais que um plano do governo no sentido que tem muito mais dinheiro do que isso onde não tenha mais pequena dúvida que as condições de base de que falo passam muito pelo combate à pobreza e às desigualdades passam muito pelo robustecimento e o reforço da administração pública e da capacidade de projeto e de obra mas passam muito porque temos uma paisagem diferente daquela que temos passam muito porque temos um território polinucleado e com as infraestruturas certas passam muito por perceber que há uma relação intrínseca entre saúde humana e saúde animal e aqui o papel da biodiversidade é nuclear na garantia tanto quanto é possível darmos essa garantia a nós próprios de que pandemias como esta não se vão repetir o que é que é o normal? Eu acho que o Stuart Mill foi quem esteve mais perto não é? e o normal é de facto aquela perspetiva utilitarismo isto é é a consciência de que o normal é aquilo que faz feliz um maior número de pessoas será que isto é bom? não sei tenho de facto as minhas maiores dúvidas preferia que a ação pública fosse mais cantilhana do que Stuart Milliana isto é que cada um de nós tivesse sempre um imperativo categórico isto é a perspetiva de que cada uma das nossas ações pudesse nos formar numa lei mas também estou longe muito longe de achar que a democracia isso nos pode esta perspetiva tão elevada afinal nos pode é retirar a necessidade de apoio popular para fazer as transformações e a democracia as coisas fazem com esse mesmo apoio popular para concluir e sendo se quiserem mais objetivo estamos a falar de 54 bi como agora se diz de investimento sem os empréstimos a ser potenciado durante 10 anos com uma concentração grande nos primeiros 4 anos porque o plano de recuperação obrigará que as contratações sejam feitas numa apresentação significativa talvez 60% dos dois primeiros anos e 100% dos 4 anos sendo mais 3 anos para executar este é o tempo de como diria um contrário meu chamado Pedro Brunhosa embora a propósito de outras coisas o tempo de fazer o que ainda não foi feito é eu estou muito disponível ao senhor Bastonário para achar que uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é fundamental para que se cumpra o PNPOT não naquela perspetiva um bocadinho mirífica da grande região da Europa com Porto e Lisboa nada disso mas como dizia bem o PNPOT de poder garantir que temos dois polos fundamentais para a estruturação do país associadas a um território histórico que lhes dê origem e que funcionarão muito melhor se funcionarem em conjunto eu não tenho aquela noção que colegas nossos mais ilustrados que eu falaram da posição extraordinária de Portugal no mundo quando fui à Austrália percebi que a Austrália que estava no centro do mundo do planisfério que mostraram isto o mundo de ser redondar uma exatice e portanto como não há esquinas temos todos uma posição estratégica no mundo agora temos uma posição muito relevante em face ao Atlântico e isso não tenho a mais pequena dúvida acho mesmo que o tempo em que Portugal ao longo da sua história conhecendo também o seu território de suporte que a Europa se virou para fora dele foi quando foi mais feliz independentemente de algumas histórias tristes que há sempre para contar nestes processos foi quando foi mais feliz e se promoveu mais e conseguiu criar mais bem-estar para todos hoje há condições que não haviam outros pedidos da história para que esse mesmo bem-estar possa chegar a muito mais gente do que chegou porque obviamente chegou sobretudo a um conjunto de privilegiados e por isso eu acho que é esta perspectiva que nós devemos ter de construir as infraestruturas físicas de construir as infraestruturas tecnológicas de respeitar o território e a sua polinuclearidade de respeitar de reforçar muitas das condições de base que temos que passam também pelo território para a conservação da natureza pela capacidade de construir de maneira mais circular e de reforçar a administração pública que temos que ser capazes de aplicar definitivamente uma coisa a qualquer engenheiro aprende o primeiro ano da faculdade que é o Teorema de Varion isto é de não andarmos aqui a criar somatórios de vetores mas de construirmos uma resultante de vetores que em meu entender de forma simplificada são destes muito obrigado muito obrigado nós vamos agora entrar na fase das perguntas e respostas e como o Sr. Ministro não vai poder estar até ao fim eu vou-lhe colocar já as primeiras dando aliás a preventiva a todos os demais que aproveitem estes talvez 10 minutos em que o Sr. Ministro estará connosco para questioná-lo começo por por lhe fazer uma pergunta específica que aqui foi colocada que tem a ver com o Código da Contratação Pública e que lhe perguntava se nos pode dar enfim algum alinhamento ou orientação que já esteja pensado no que diz respeito à pré-qualificação para não afastar nomeadamente a capacidade mais jovem o talento mais jovem e em relação ao segundo aspecto que tem a ver não usar ou não olhar para o custo mais baixo como critério único isto significa transformações legais no Código da Contratação Pública isto está previsto ou alguma coisa que já nos possa adiantar essas essas aprovações já estão feitas e só aguardam publicação verdadeiramente é uma proposta de lei que irá para a Assembleia da República é uma máfia sobre o preço sobre o preço eu não tenho uma visão tão fechada como aquela que foi desquisita eu que já já adjudiquei obras já adjudiquei a plancha até uma vez já adjudiquei a mostra as canelas só me lembrar agora há alguns anos sei o quanto o preço é um fator objetivo e o quanto os outros são pelo menos menos objetivos e num código que foi montado a partir de uma diretiva comunitária que potencia a a a litigância de facto adjudicar o mais barato é também uma garantia boa de que a coisa se vai fazer desde que o mais barato obviamente tem condições para poder fazer isto também é objetivo agora as alterações serão públicas muito em breve e passam por incluir um conjunto de outros fatores dos quais a pegada ecológica conta comprar mais perto dos quais a capacidade de manter ao longo do tempo e dar uma garantia de continuidade na prestação do fornecimento ou do serviço também conta dos quais vai ser incluída a figura de consulta limitada a um conjunto de entidades para valores que têm alguma expressão ao mesmo tempo que isto está previsto está prevista também aliás não está previsto está aprovado em conselho de ministros e será uma proposta de lei os seus fatores decidirão que entenderem por bem está prevista também uma alteração fundamental no Código de Seguridades Administrativos e que é esta é que a partir do momento em que A concorre A e B concorrem A ganha e B perde B pode interpor imediatamente uma providência a calcular e para a novela toda ora aquilo que nós estamos a fazer é uma inversão é ver tem todo o direito de protestar mas quem manda parar a novela quem decreta o efeito dispensivo é o seu juiz depois de apreciar aquilo que foi o protesto houve propostas diferentes destas nomeadamente tornar cara a litigância não concordo acho que os pobres têm tanto direito a litigar como aqueles que têm mais dinheiro mas isso vai sem dúvida fazer agilizar muitos dos processos que hoje se perdem em providências cautelares que demoram meses e meses e meses a ser discutidas e decididas Outra pergunta que lhe faço tem a ver com aquilo que anunciámos no princípio Portugal vai ter como enumerou vai receber de fundos comunitários um valor sem precedentes isso implica uma grande oportunidade mas também implica uma capacidade crítica que chamamos massa crítica das empresas uma capacidade financeira até porque muitos desses projetos também são co-participados estando nós a entrar numa fase ainda de antevisão de preparação para esses fundos o que é que nos pode dizer e pode dizer às empresas e àqueles que nos estão a acompanhar de ponto de vista como é que nós nos preparamos para isso para naquela altura ou a partir dessa altura o que é que podemos fazer para como aqui foi dito para que as obras no fundo deixem de ser prosaico para que não vá tudo para estrangeiros uma vez eu conheço eu sei colorir com exemplos algumas das histórias que o senhor bastonário da ordem dos engenheiros referiu de uma associada a um momento dramático e foi pedido a minha ajuda não por um ministro mas por ter engenho civil e ter muitos amigos da construção civil quando houve a derrocada em Borba pedimos aflitos para encontrar bombas para bombar água lá falar a vários empresários alguns grandes empresários com a sua vida em Portugal que obviamente manteneram o telefone fora de horas e que disseram ao senhor ministro e estas bombas estão todas em gol é um facto é um facto aliás uma das bombas fomos buscar lá a Espanha uma de uma impensa de Setúbal uma das bombas fomos buscar lá a Espanha para termos essa capacidade porque estávamos descalços estávamos descalços vamos lá eu acho que começam a ser mais ou menos evidentes quais são as áreas dos grandes investimentos e as áreas dos grandes investimentos nomeadamente que tem obra pública são áreas em que a sustentabilidade é fundamental estamos a falar de transporte elétrico seja ferrovia seja metropolitano estamos a falar provavelmente isto a propósito do PNI de ter um novo olhar sobre o PNI nas cidades porque sim transporte coletivo e transporte coletivo elétrico se é mesmo metropolitano olha que os dados de procura que eu tenho hoje não faria não faria e portanto se calhar vai haver mais metro base que é também elétrico do que propriamente metro a não ser que de facto a procura com o início do ano eletivo volta àquilo que nós esperávamos é mesmo uma questão que nós temos que voltar a fazer olhar e portanto tudo o que sejam investimentos no domínio das infraestruturas que promovam a sustentabilidade eles vão comer certamente uma fatia muito significativa dos investimentos que aí vai no domínio tecnológico para preparar a administração seja ao nível de hardware seja ao nível de software certamente também no domínio da intervenção da paisagem da transformação da paisagem também não tenho grandes dúvidas de que assim será e assim terá que ser e a expectativa da rápida aprovação por parte de Bruxelas e do Banco de Portugal daquilo que virá a ser o novo banco de investimentos que ainda ninguém chamou um banco verde mas também é mas também é porque se virem de facto aquilo que são os investimentos para os quais o banco de investimentos tem hoje uma robustez completamente diferente e um conjunto e uma capacidade financeira maior não tenho a mais pequena dúvida que há aqui uma capacidade grande de apoiar as empresas e de apoiar as empresas sobretudo para este tipo de investimentos porque mesmo na empresa industrial na cerâmica na metal ou mecânica os apoios financeiros vão ser sobretudo para olha incorporar algo da bioeconomia apostar claramente na economia circular e apostar na descartabilização para aí irá uma fatia muito significativa dos nossos investimentos eu não sei se ainda tem tempo a mais para continuar connosco eu recebi várias perguntas colocadas por quem gostar a ver e pegando a sua nesta resposta uma das perguntas tem precisamente a ver com a reindustrialização do país qual é o tipo de reindustrialização que é preconizada creio que no fundo já orientou a resposta mas acrescento a seguinte pergunta qual é o papel que é reservado à engenharia nacional e aos entusiares nesse projeto de reindustrialização tem-me a ver o papel reservado à energia nacional é de facto muito grande e muito grande na criação de centros de saber ao nível dos materiais dos processos e desta capacidade espantosa que os engenheiros têm de perceber o que é a racionalidade da suficiência coisa que um economista não vai lá isto é para o economista a coisa acaba na folha de cálculo na última da célula mais abaixo e mais à direita da tabela e o que não cabe lá chama-se externalidades como se as externalidades pudessem ter uma dimensão física que não tem a economia tem aquele gosto de achar que se comparar com a física como se a lei da oferta da procura fosse qualquer coisa para além da segunda lei de Newton qualquer calor de engenharia aprende e a economia não está a ver com a física a economia toda é uma termodinâmica é de facto num ambiente fechado incluir materiais e energia ir perdendo materiais e energia e isto são de facto as equações básicas da termodinâmica que eu não vou ensinar de um economista porque não tenho talento para tal dessa tenderia mas também não tenho talento para fazer este ensinamento e portanto o papel da engenharia tem mesmo esta noção que um biólogo sabe muito bem o que é que um físico sabe muito bem o que é que é de facto esta noção da racionalidade da suficiência do just fit aquele exemplo caricatural que eu gosto de dar está o copo bem cheio está o copo meio vazio não está a meio tem o dobro do tamanho que é necessário podemos deitar metade do copo fora e com isso poupamos imenso material e é mesmo este o papel que os engenheiros têm porque têm esta noção claríssima claríssima da racionalidade da suficiência entusiasmo bem-me perdi a primeira parte da pergunta que era qual o papel dos engenheiros da engenharia na reunião isto eu já disse então deixo-me aproveitar é um problema muito simples que é colocado mas é de resposta simples falou na ferrovia na ligação e na abertura e disponibilidade que tem para uma proposta que foi enunciada no princípio pelo senhor bastonário na melhoria da ligação ferroviária entre Lisboa e Porto e depois aparece a pergunta óbvia que qualquer jornalista economista ou não faz que é mas que é colocada por quem nos está a ver pensa mesmo que é eficiente do ponto de vista de custos de exploração de ver uma rede de TGV entre Lisboa e Porto vamos lá ver eu dissocio a palavra a alta velocidade da palavra rede é a primeira coisa que eu queria fazer porque o que é importante é quando há massa e potencial de transporte haver uma ligação a ideia de funcionar numa rede a ideia da rede europeia de alta velocidade que se falou muito e com responsáveis políticos são meus camaradas de partido é uma ideia que me diz muito pouco confesso havendo massa entre Lisboa e Porto faz sentido e é importante que exista de facto uma ligação ferroviária de alta velocidade como disse no plano Jair Minero Aires com grandes ganhos ambientais e já agora eu diria o seguinte podemos mesmo estar conduzidos a ela porque eu não sei se faltam 10 se faltam 12 se faltam 15 se faltam 4 mas o número de anos já de ser mais ou menos este para que a europeia decida que abaixo dos quilómetros não pode não deve haver ligações a essas muito bem muito obrigado agora fazer o meu perguntão sobre a TAP mas já não vou fazer muito bem muito obrigado pela sua presença o senhor ministro não pode ficar até ao fim por compromissos que tinha já marcado mas agradecemos a sua disponibilidade muito obrigado muito obrigado não levei a mal estado connosco e nós vamos continuar ainda durante o próximo acerto de meia hora a conversar entre nós senhor sr. Bastelário uma pergunta que é colocada por um por uma das pessoas que nos está a ver faz uma espécie de talvez de contraditório com algumas das coisas que aqui foram faladas pelo senhor ministro e que tem a ver com se de facto é possível salvar entre aspas a economia e a sociedade nos termos a que estamos a falar pós-covid-19 sem agravar as causas que levam à crise climática e à sustentabilidade é mesmo possível conciliar ou isto é um discurso político mais ou menos conveniente mas na prática quando chega a hora de ligar enfim a máquina do investimento esses critérios são secundarizados vamos ver nós estamos nós estamos numa mudança mas não estamos numa época de mudanças estamos numa mudança década e quando se fala dessas mudanças que vão ocorrer é logo quando se fala em industrialização por exemplo evitar imaginar que a nova industrialização vai passar de chaminé da carreta da capulme e o poder de centrais e condições e etc não é disso que nós estamos a falar eu acho que o futuro do futuro da economia nacional eu aguardo com grande expectativa o trabalho que o governo não é o engenheiro autónico acessível que está a fazer e que até teve a gentileza de me poder ouvir não é o trabalho que vai a fazer é do governo não vamos acreditar aquela pessoa que pensa muito nisto e que eu seja a possibilidade de dar importantes contributos para o governo a questão que nós temos aqui é que nós temos uma altura exata para tomar opções e como se dizia há pouco se temos 54 mil milhões 54 mil de euros para serem aplicados numa série de investimentos que vão ser necessários alguns que estavam já definidos outros que têm de voltar a ser pensados agora nós vamos ter aqui uma oportunidade única e oportunidade única obviamente que se posiciona nas novas indústrias e nas novas atividades de alto valor acrescentado nós temos que ser exportadores temos uma alta exposição ao turismo e foi evidente qualquer de nós viu o que é que aconteceu agora com este abanão mas este abanão podia ter acontecido por outro momento e agora no tempo que eu dizia começamos sempre a tentar bom isto em Lisboa podia provocar uma coisa semelhante e portanto felizmente somos um país pacífico um país que integra toda a gente essas coisas não têm acontecido cá espero que não venham a acontecer mas nós estamos altamente dispostos ao turismo e nós temos a equidade de criar uma base nova na nossa economia o turismo é fundamental mas o diagrama de base da nossa economia tem de ser tem de ter outro formato exportar 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 bens transacionais os bens transacionais hoje pode-se continuar a falar nos tradicionais que a gente sabe que é os azeitos os vinhos as cortiças os sapatos etc mas a parte disso hoje o que nós estamos a falar é de tecnologias e há de conhecimento e aí é que vai ser feita a mudança e estou perfeitamente convencido que o trabalho que o nosso querido colega estimado colega que eu tenho a possibilidade de ser amigo há muitos anos estará a dar um contributo para o governo juntamente com os contributos que o governo der irão apontar certamente para essa mudança económica que é uma nova orientação para a nossa economia a par é óbvio que vão continuar as atividades tradicionais o país vai continuar a ter que trabalhar com constações e investimentos é uma fileira que emprega 650 mil pessoas é uma é uma é uma é uma é uma é uma que contribui com 17% para o PIB é uma fileira que está mal paga é uma fileira que está mal paga e eu disse hoje nos reuniões queixamos os nossos colegas arquitetos queixam os pais queixam toda a gente hoje se queixa dos salários no nosso país que é um problema grevíssimo e a parte temos o que é a demografia nós não temos jovens os jovens que não não têm filhos porque não têm condições para ter filhos e portanto nós estamos a criar um back sem ser associado àqueles que saem e que partam porque não têm condições ou que oferecem melhores condições lá fora portanto estamos aqui a criar uma situação que nos vai conduzir a um beco e é isso que nós temos que obviar de tentar evitar criando emprego digno criando condições dignas em Portugal e fixando sobretudo esta geração nova e que para mim é excelente tem uma preparação excelente para as nossas escolas os centros de investigação os centros até de formação são centros excelentes temos todas as condições para ser um grande país ainda por cima somos poucos e é essa volta que falta dar aqui espero que este plano de recuperação económica seja um pouco a chave para esse futuro novo que todos nós ambicionamos eu abro esta questão a todos nós sabemos que estamos a que está um trabalho de preparação de planificação do governo que está um consultor de que todos falamos muito de engenharia mas é um trabalho como disse do governo é um trabalho relativamente rápido talvez apressado mas relativamente rápido que foi encomendado recentemente como sabem nas primeiras intervenções puderam colocar quais são as principais preocupações em relação ao investimento e aos seus obstáculos e como superá-los e ouvirmos as respostas e o ponto traditório de quem aqui representa o Estado qual é o papel que cada um de vós enquanto representantes de determinadas classes e competências profissionais tem e pode ter nesse nesse projeto de investimento nessa estratégia de investimento para de facto transformarmos esta necessidade numa oportunidade e isto não ser apenas um chavão mas ser um salto em frente para que o país efetivamente consiga não apenas voltar ao crescimento mas ao desenvolvimento e ao desenvolvimento não apenas mais sustentável mas menos desigual do que até aqui não sei quem quer começar por responder eu começaria por uma palavra que ainda não foi dita aqui mas que é muito importante que é ciência a tal bioeconomia a estratégia da bioeconomia a estratégia europeia está fundamentalmente baseada em conhecimento científico e aplicação do conhecimento científico e nós aí temos de facto uma geração muito bem preparada que em todos os países para onde vai trabalhar tem posições de destaque e podem fazer esse desenvolvimento em Portugal há que estruturar melhor as carreiras de investigação e dar oportunidade aos jovens com elevadíssima competência de poderem desenvolver estes trabalhos cá em vez de desenvolverem noutros países em que os frutos deste trabalho ficam para estes outros países e ligado a isto e também com o desenvolvimento há uma parte que por vezes nos tendemos a esquecer é que a maior parte do território português não é em terra é no mar e nós falamos há não sei quantas décadas no mar de oportunidades na nossa vocação marítima mas continuamos a olhar de uma maneira muito simplista há quem olhe para as praias e diga que é o turismo há quem olhe para o mar e veja que é só as pescas há quem veja só os transportes mas de facto é tudo isso e mais aquilo que a biotecnologia para a biotecnologia pode trazer do aproveitamento dos recursos do mar e acho que nós devemos temos muito muito bons investigadores na parte de biologia marinha na parte do mar e é uma área em que de facto temos que dar mais condições porque têm uma capacidade enorme de desenvolvimento de produtos de elevado valor acrescentado e que podem e devem ser explorados e exportados deixando juntar a esta conversa uma pergunta que é colocada também por quem nos está a ver por Pedro Quadros que é uma questão essencial que tem a ver com aquilo que falávamos no princípio na própria capacidade instalada no país e na massa crítica que é diferente das competências que se tem no seguinte sentido e a pergunta que nos coloca é por exemplo nas infraestruturas os profissionais mais experientes estão hoje fora do país acreditam que com os valores de salários praticados em Portugal é possível manter os técnicos mais qualificados em Portugal para garantir a qualidade e o interesse nos investimentos a fazer junto a esta questão também ao debate quem quer vou responder acho que queremos responder todos eu? sim bom eu queria eu gostaria de voltar à questão inicial sim e até porque esta resposta é mais a segunda é mais de alcance político e temos que ter a perceção que o aumento dos salários vai levar claramente a uma redução também do aumento do consumo de serviços porque os serviços passam a ser mais melhor remunerados nós vamos passar a consumir menos mas isso é uma história para uma discussão política muito mais abrangente e muito mais profunda não estou com isto a defender os baixos salários provavelmente estou com isto a defender o menor consumo e o aumento dos salários deixar por aqui esta perceção provavelmente alguns serviços vão ter que custar mais os projetos não podem custar o que custam gostava de responder à primeira pergunta eu já andou a palavra outra vez mas como vi aqui desde só levantar sobre a questão dos salários eu sei que se o senhor estivesse aqui eu ia citar eu há uns anos ele esteve em um tempo de sábio ligado aos portos e eu o encontravam com frequência com ele e então ele uma das coisas que eu dizia eu dizia não tenhas ilusões o sonho de qualquer pessoa portuguesa que está no estrangeiro é voltar à sua casa e portanto citando o senhor ministro eu diria que o sonho de qualquer português está a trabalhar lá fora é voltar a Portugal à exceção de alguns que se fixam e que se enredem portanto desde que haja condições voltam a questão vai bater ao mesmo é que por exemplo vem aqui pescados jovens engenheiros há ações de recrutamento aqui na ordem vem cá os Países Baixos vem cá os Flandes vem cá a Alemanha o Reino Unido uma série de Luxemburgo que fazem aqui umas ações de recrutamento um jovem engenheiro saído da escola vai trabalhar para a Noruega por exemplo por 5200 euros com casa em Portugal dá-lhe 520 para que a diferença está aí e não se percebe que não havendo salários suficientes não havendo dignidade na remuneração essa gente jamais se casará jamais terá filhos a não ser que estejam a contar com o paizinho ou que os avós pedam os educados para pagarem os estudos e portanto temos aqui uma pescaria de rabo na boca eu acho que estas questões são oportunidades eu há bocado eu dizia que as dedicações do valor mais baixo promove o dumping salarial é uma coisa que é fechatória é fechatória quando está a conta está abaixo está a pagar mal e portanto também espera-se ser bem servida está a enganar se é muito nessa pergunta e portanto eu acho que é esta volta que tem que haver aqui uma inversão eu sou primeiro-ministro só para acabar já ouvi dizer por três vezes diz não quero ver o país a crescer à custa de salários baixos é a altura de passar do discurso político à prática infelizmente na crise em que estamos isto vai ser mais difícil volto sim de facto é momento de passarmos da retórica à prática sem dúvida nenhuma até porque na Noruega e nesses países do norte da Europa os salários são esses mas todas as pessoas não têm não têm salário mesmo com esse salário para ir ao restaurante provavelmente com a frequência com a frequência que nós que nós temos portanto há que termos aqui assim uma vida é outra a vida é outra exatamente a vida é outra é exatamente isso é exatamente isso bom voltando à primeira pergunta porque este assunto é complexo e não é para um urbanista e arquiteto que vai discutir essas questões essa é muito mais fundo numa numa outra bom sobre 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 os investimentos que era a questão que nós que nós tínhamos da em cima da mesa transição digital e transição energética o que encaixa nas agendas internacionais e no programa do governo que é o digitalizar e o descarbonizar é disso que estamos que estamos que estamos a falar nesta na formulação da aplicação destes princípios no território porque eles são para ser aplicados investimentos e esses investimentos vão ter reflexos no território no desenvolvimento no território mas também é o território que os vai suportar portanto e é fundamental o planeamento desse território para vir integrar estes investimentos e poderes ter a percepção que provavelmente uma ligação Lisboa-Porto com a procura que tem é fundamental ou uma ligação a outro conjunto de cidades ou até uma ligação de criar novas redes de cidades de menor dimensão articuladas entre si e que podem vir a ser polos de desenvolvimento no interior do país portanto quando começamos a ter esta percepção desta nova dimensão para a própria mobilidade associada à transição digital e associada à transição energética podemos estar a partir para um novo paradigma que é não vá telecomunique portanto as telecomunicações podem vir a ser o suporte por um conjunto de atividades hoje solicitaram que nós os seis nos reuníssemos aqui com o senhor ministro com um jornalista mas de cada um estar em sua casa como provavelmente nas nossas direções de associações e nas aulas neste momento nós fazemos estamos estamos em casa estas plataformas podem ser suporte também para a redução da mobilidade na ida às compras portanto estamos a entrar num novo paradigma que provavelmente em relação à mobilidade poderíamos vir a ter menos utilização daquilo que são as infraestruturas de transporte as infraestruturas para a mobilidade e estamos a converter essa mobilidade em novas infraestruturas na fibra por exemplo estamos a falar de um conjunto de transformações territoriais que tem que partir de uma conceptualização macro que partem das políticas partem do PNOPOT perceber o que é que houve e este último PNOPOT tem um conjunto de cartografia cartografia que explicita transformações no próprio território o que é que aconteceu ao país com a instalação de politécnicos e universidades no interior do país o que é que isso provocou de mobilidade em quadros o que é que isso provocou mobilidade na própria população hoje nós temos essa perceção do que está a começar a acontecer e começa-se a perceber que há uma oportunidade em Portugal naquilo que chamamos cidades de média dimensão mas que a nível europeu são cidades de pequena dimensão que podem vir aqui sim neste momento a marcar umas alterações na ocupação do território em Portugal também que eu não posso dizer que seja uma oportunidade no interior num país que tem 200 quilómetros em linha reta provavelmente num local mais distante da própria costa portanto estamos falando de um país que é sui generis e que tem aqui sim um conjunto hoje de oportunidades mas são coisas que têm que ser postas em cima da mesa têm que ser disponíveis têm que haver atitude política portanto e uma vontade política das vir a concretizar ainda nestas novas dimensões tecnológicas não podemos perder a possibilidade destas novas dimensões tecnológicas nos virem a dar uma nova dimensão territorial também no país e uma nova distribuição demográfica deixe-me ouvir nós temos cerca de 10 minutos ainda Jorge Cancela está a levantar a mão sim queria vou vou ser rápido sobre sobre as suas perguntas e sobre as perguntas das pessoas que nos estão a ver e ouvir queria só introduzir aqui quatro temas nessa sequência e porque digamos vivendo fora dos núcleos urbanos mas trabalhando neles vejo aqui uma outra questão que tem a ver com aqui uma certa falha digital ou seja há realmente uma dimensão cada vez maior da capacidade digital da economia mas depois há determinado tipo de atividades que não podem ser feitas remotamente têm que ser feitas fisicamente no tempo a construção de um território construção de uma paisagem atividades agrícolas atividades florestais intervenção no litoral e linhas de água isso tem que ser feito no tempo não é possível quer dizer eu por muito que faça aqui o terreno não muda nada uma prevenção de digamos assim de uma de uma gestão de um habitat a minimização do incêndio florestal a valorização de uma galeria retícula a melhoria de um sol a contenção de um sol os fatores essenciais que falávamos há bocadinho que independentemente de qualquer das épocas e é verdade que esta época se vai marcar muito pela dimensão tecnológica mas pela dimensão do se calhar é a primeira vez que temos mais informação sobre a nossa casa comum não é casa comum que não é a casa mas é a paisagem como sabemos porque só dentro da casa a gente tem algumas funções mas falta as outras todas precisamos de comer precisamos de beber precisamos de recircular toda a nossa matéria portanto nesta casa cada vez temos mais informação sobre a casa comum e cada vez agirimos pior portanto isto não pode passar exclusivamente tudo pela tecnologia muita tecnologia vai passar mas é preciso não esquecer que temos que procurar aproximar estes mundos e aí julgo que há um papel importantíssimo o Sr. Ministro já não está mas eu me assisto em conversas que temos tido e julgo que a administração que conhece a administração tem que se transformar se nós queremos que realmente como o Sr. Ministro disse bem que a casa comum se transforma a administração tem que acreditar mais em todos nós tem que perder um bocadinho muito da sua dimensão de comando e controle e tem que ter se calhar aqui um papel ativo diferente é muito caro e quase queria dizer é muito caro trabalhar portanto é não só a questão de quanto é que se ganha mas quanto é que se gasta para trabalhar em Portugal gasta-se muito dinheiro para trabalhar as estruturas são muito pesadas enfim toda a parafernália de aspectos técnicos boas práticas jurídicos legais é é é é é é um exemplo pequeno por exemplo quando se quer e o Sr. Ministro disse que a transformação da paisagem e a transformação do nosso território e como os colegas disseram muito bem a aplicação do PINPOT e de todos os instrumentos que aí decorrem são fundamentais agora isso tem que ser feito no sítio e por exemplo a administração tem feito isso através de mecanismos de incentivo muitas vezes voluntário porque os outros são por leis não é e por leis que o limitam portanto quando quer intervir voluntariamente lança uma call lança uma candidatura não sei se alguns dos meus queridos colegas e amigos já tentou responder a uma candidatura a um pequeno investimento para fazer uma melhoria em meia dúzia de hectares quer dizer uma coisa que é dirigida a pequenos agricultores torna-se uma ou um pequeno agricultor um pequeno proprietário vegetal um pequeno proprietário industrial o que seja eu diria que é praticamente impossível porque são tantos os mecanismos de comando de controle de aplicação de papéis depois um papel que tem uma validade de seis meses depois vai-se lá entregar afinal já tem que ser outro e a candidatura de o dragão amanhã já não pode ser e depois o cai que é ao lado e portanto há aqui um conjunto de coisas práticas muito práticas que se não forem ultrapassá-los então quer dizer vamos para dar claramente uma oportunidade porque vamos quer dizer é quase como se tivéssemos uma pilha vamos imaginar uma pilha de dinheiro à volta várias pessoas desejosas que podiam utilizar na transformação de objetivos mas depois no meio há uma muralha completamente ultrapassável de burocracia e de problemas significativos portanto este é um ponto que eu julgo que era importante falarmos por último e só que é realmente eu subscrevo integralmente o que foi dito nomeadamente pelo engenheiro Carlos Linares do Aires sobre a capacidade técnica dos nossos profissionais eu além de ter prática profissional também sou docente e vejo realmente que grande parte dos nossos alunos que elevemos do serviço universitário público nacional tem uma capacidade extraordinária é gente muito bem preparada o homem é gente honesta é gente preparada ou que está estimulada compreende o momento onde está mas muitas vezes está completamente preocupada para não dizer desmotivada não é para seguir uma carreira portanto isto não pode acontecer nós não perdemos como o engenheiro minerário muito bem nós temos um problema demográfico brutal ora se temos um problema demográfico enorme ainda por cima desperdiçamos e quase que incentivamos este tipo de situações bom então é melhor dizer já a gente fecha encosta vamos todos para a forma e pronto e esperemos que alguém verdadeiramente julgo que você colocou a questão ou alguém colocou a questão se isto então não tem que ser tudo externalizado e portanto isso não ao contrário em vez de termos uma capacidade extraordinária por exemplo no caso da arquitetura da engenharia e da arquitetura paisagista a arquitetura tem dois períricas dois nóveis da arquitetura paisagista o professor Gonçalo de Bertels tem um prêmio gelico que é equivalente portanto engenharia também tem depois eu peço desculpa que a engenharia não é o Mário que eu tinha mas estão a ver só aqui e nas três profissões de projeto há três profissões de projeto em Portugal e são aqui que são os engenheiros os arquitetos arquitetos paisagistas são estas três profissões que são as únicas que por lei têm capacidade de pegar nas ideias e transformá-las em obra com todo o apoio de todas as profissões mas quer dizer são estas que legalmente têm esta responsabilidade e portanto eu julgo que nós temos a perfeita noção da qualidade e da capacidade agora quer dizer temos que melhorar muito porque é muito é muito pouco que ganhamos e é muito caro o que nos custa trabalhar portanto temos que limar aqui muitas estas não, mas é muito breve mesmo o urbanismo não é propriamente uma atividade de apoio ao paisagismo e à engenharia que fique isto claro o urbanismo tem um espaço próprio é uma atividade multidisciplinar e está na minha modesta opinião a montante do projeto está antes do projeto é multidisciplinar e está a montante do projeto fique claro Eduardo Marques da Costa eu tenho um apontamento relativamente à questão dos salários quando se fala em salários baixos também temos sempre o que eles digo uma da produtividade baixa e acho que é tempo de desmontarmos isto este discurso da baixa produtividade porque independentemente de termos paridade de estudo de compra etc, etc que tudo é comparável e utilizarmos os indicadores que são comparáveis na União Europeia e nas várias cidades que são regiões e países há aqui uma questão que é nós não olhamos para a cadeia de valor e portanto se eu pagar 10 cêntimos por quilo às laranjas do Sr. António do Ribatejo e a seguir incorporar-lhe mais 60 cêntimos ou 50 cêntimos por quilo em transporte e elas a seguir são vendidas na Holanda por 2 euros o quilo o valor acrescentado efetivamente não fica aqui não é porque o Sr. António tem baixa produtividade e obviamente ele vai ter um salário baixo mas eu acho que há aqui uma necessidade que é cada vez maior de desmontar este discurso da baixa produtividade do sul da baixa produtividade dos setores nomeadamente até do setor público que é onde nós temos a maior concentração de mão de obra qualificada em vários desde a educação à saúde por vários outros setores e portanto acho que esse é um há de haver um momento em que as pessoas compreenderão que olhar para o cadeia de valor é a forma de nós desmontarmos este ou compreendermos melhor este processo isso leva-me para outra questão que era aquilo que tinha a ver com a nossa com a primeira que é qual é a valência ou o que é que os geógrafos os geógrafos em particular podiam pensar o que é que podia ser valorizado para o território não em particular agora com a geografia mas com aquilo que são as características do território e conciliando afinal sempre para a hierarquia de prioridades o senhor ministro acabou por confessar aqui que tinha algumas isso era importante mas paralelamente a essa questão de hierarquia de prioridades há uma agenda de inteligência de estratégias de especialização inteligente que está a ser refeita para 2021 2027 e que tem que ser feita de outra forma como está a ser feita e ela é liderada pelas comissões de coordenação com um topo nacional mas completamente com insuficiência com insuficiência de recursos humanos com insuficiência de estratégia e se nós repetirmos o mesmo erro vamos ter o mesmo nível de desempenho dessa estratégia de especialização inteligente igual ao que tivemos no período passado portanto há setores interessantíssimos para explorar os do mar a ligação entre o mar e a saúde por exemplo a ligação entre o mar e outros setores os produtos a questão agrícola há N clusterzinhos que se podem de facto potenciar mas que sendo vistos como qualquer coisa que é especialização inteligente e que está fora da capacidade imediata de apreensão por um conjunto mesmo que sejam de jovens empresários está ficando para trás e portanto eu apostaria na revisão desta estratégia de especialização inteligente aproximá-los verdadeiramente do território não serem coisas tão etéreas mas aproximá-los verdadeiramente do território e aproveitar também os fundos mas com reforço dos meios humanos que podem verdadeiramente interpretar estas estratégias de especialização inteligente e ajudar quem é o residente o empresário o motivo o indivíduo que pretenda de facto investir naquele território a concretizar e vai no sentido do que disse a Jorge e fico para cá eu parto do que a dizer o Jorge entretanto antecipou-se a dizer também mas eu não resisto a referir de novo por um lado a extrema ou a imensa qualidade profissional que eu acho que nós temos nos nossos profissionais que saem das nossas universidades e que é que é inegável em pelo menos nas áreas que nós que estão mais diretamente relacionadas connosco e que é inegável e em segundo lugar a necessidade de qualificar aquilo que temos qualificar não só com o Ombro Novo como qualificar eu acho muitos dos problemas muitas das situações com que estamos agora a ser confrontados de necessidades de às vezes pequenas remodelações pequenos trabalhos de requalificação do espaço da casa dos equipamentos públicos do espaço público e que é absolutamente necessário e que é um manancial e um volume imenso de trabalho de qualificação não só de execução não só de trabalho mais ou menos longínquo mas de necessidade de trabalho para responder às necessidades que temos neste momento já que eu cumpri e era isso sobre tudo muito bem nós estamos a terminar esta conferência este webinar onde falámos de muitos aspectos nós começámos começámos assim plano, projeto e obra dito assim parece um caderno de encargos mas não era isso que nós estávamos a falar nós estávamos a falar não apenas de um diagnóstico mas de uma convocatória para a recuperação económica pós-covid-19 estamos mesmo preparados para fazer estamos preparados para arrancar foi por aqui começámos neste webinar e foi esse o caminho que nós aprofundámos começámos aliás por uma frase auspiciosa em certas áreas nada será como dantes mas Portugal a verdade é que ainda não se tinha levantado da crise anterior não tinha recuperado da crise anterior dezenas de milhares de empresas e portanto a sua capacidade instalada tinha sido destruída e não foi entretanto renovada temos em determinadas áreas poucas empresas e por isso é importante pensar no quadro de investimento que aí vem de forma a que na prática nós estejamos a lançar concursos para empresas estrangeiras ganharem esta frase não foi dita com qualquer conotação de xenofobia mas parte também e para começar de perceber que nem sequer há reciprocidade nessa abertura do mercado como sabemos em muitos países mesmo um grande proteccionismo e por isso é preciso pensar já em aspectos como o código da contratação pública para sabermos e sabermos superar atuais constrangimentos e podermos dar um salto outra situação que está relacionada e que aqui foi qualificada como incompreensível tem a ver com as restrições aos engenheiros mais jovens restrições que os inibem das oportunidades não só que eles merecem mas também das oportunidades de que o país precisa e do seu papel nessas oportunidades o Estado não tem isto estou a citar não tem capacidade não tem quadros suficientes deixou-se enfraquecer mesmo no que diz respeito a determinadas funções básicas e já agora o que dizer da capacidade aeroportuária e o que dizer das ligações ferroviárias de qualidade entre Lisboa e Porto e mesmo à Beliza bom há um antes um durante e um depois Covid-19 mas há necessidades que permanecem há necessidades populacionais que permanecem por exemplo no que diz respeito a determinados recursos por exemplo no que diz respeito à água e também as escolhas são feitas nos modos de consumo escolhas que são feitas na forma como consumimos como produzimos como reutilizamos e da responsabilidade geracional e intergeracional da utilização desses recursos e do legado que deixamos uns aos outros ora perante o pacote de incentivos que se espera e os desafios que nós enfrentamos temos uma oportunidade grande para a geração atual até porque a vida tem como responsabilidade garantir a vida hoje temos uma agenda social quatro temas muito específicos foram aqui enumerados para lançarmos e para aumentarmos a capacidade de resposta primeiro o problema crónico da coerência ou a falta dela entre políticas não apenas do ponto de vista vertical mas também horizontal isto é da capacidade de operacionalizar de forma integrada os objetivos de que dispomos segundo hierarquia ou seja definir escolhas para aumentar o impacto terceiro definir indicadores indicadores claros e que todos percebamos para perceber os domínios da aplicação dessas políticas quais são as que têm maior efetividade e quarto definir a diferença entre o que são planos e o que são programas de forma a aumentar a eficácia prática destes o desafio é ligar os instrumentos que temos e desenhar um mapa com todas as ferramentas por exemplo de financiamento que existem e que vão existir no urbanismo precisamos de clarificação precisamos de uma flexibilidade que está nos planos mas não nos instrumentos e há razões para temermos que neste momento surjam complicações em determinados aspectos por déficit de planeamento que levam aliás levaram aqui a várias recomendações até porque o confinamento também mostrou coisas que na verdade já sabíamos mas que não eram assim tão visíveis não pelo menos para todos e mostrou muitas necessidades e mostrou também trouxe à tona muitas assimetrias incluindo assimetrias sociais qual é a dimensão das necessidades humanas nesta nova normalidade que ainda nem sequer conhecemos aliás perante a circunstância acrescida da crise económica e também da necessidade de criarmos confiança na sociedade bom a primeira recomendação foi de não esquecer as grandes linhas orientadoras internacionais e pelo contrário alinhar com elas e foi assim que surgiram mais 4 temas que são precisamente alinhados e cruzados com as agendas internacionais sabemos quais são a resiliência do ponto de vista ambiental e a resiliência perante as catástrofes ambientais transição energética tecnologias imobilidade e quarto e esta nem sempre é dita preocupação com a igualdade a igualdade de género a igualdade etária uma igualdade que nas nossas cidades ficou mais à vista ou a falta dessa igualdade ficou mais à vista numa crise como esta que vivemos ou que ainda estamos a viver relacionada com a pandemia todos os que trabalham nesta área sabem a dificuldade que existe entre o tempo de pensamento e o tempo de execução mas também a dificuldade que existe nos tempos de diálogo de dialogar com a frente administrativa voltámos aliás a falar várias vezes de concursos da necessidade de haver menos pré-qualificações que excluam e lá está falámos dos jovens da exclusão dos jovens mas falámos também da necessidade de habilitar concursos não apenas pelo critério do preço não apenas pelo custo mais baixo em prejuízo potencial dos projetos de qualidade e isso remetemos aliás lá está para as questões de sustentabilidade mas uma sustentabilidade que é ambiental é económica é social e que também tem uma componente legislativa tem sempre uma componente legislativa aliás queremos mesmo voltar ao normal como queremos nós voltar ao normal se há muitas coisas que se faziam e que eram normais porque eram muito frequentes na verdade não eram as desejáveis nem aquelas que nem na altura as desejávamos nem hoje as desejamos portanto não queremos repeti-las que normal é esse e o que é que podemos melhorá-lo até porque como aqui foi dito não é só o crescimento que não é infinito há uma diferença que se estuda entre crescimento e desenvolvimento não é a mesma coisa e é no desenvolvimento que nos devemos concentrar sendo depois o crescimento uma consequência do desenvolvimento e é por isso por exemplo que temas como a preservação também do património do património do nosso território que foram faladas e tudo isto tem que ser visto à luz das estratégias internacionais de alinhar e não desalinhar de transformar este momento numa oportunidade não apenas do ponto de vista económico que é uma perspectiva premente e urgente mas nem sempre o urgente é o mais importante como sabemos o mais urgente não é necessariamente o mais importante e portanto também isso também está relacionado com a forma como estamos e como lidamos com a natureza com a mobilidade com a utilização de transportes e depois entrou o Ministro e o Sr. Ministro aquilo que disse foi que ou começou por dizer bom mas as nossas metas são das mais ambiciosas do mundo e ele citou isto não para fazer não foi esse o sentido não para fazer o apanagem das políticas do governo mas para sustentar uma conclusão que tirou que foi comparar o perseguir desses objetivos com o crescimento económico dos últimos anos e portanto demonstrar que não só é possível conciliar objetivos ambientais e de sustentabilidade com o crescimento económico como não só conciliá-los dizia eu mas torná-los não apenas conciliáveis mas quase o motor ou o indutor um de cada um do outro só os investimentos em ambiente e na sustentabilidade podem gerar crescimento económico e ao mesmo tempo garantir que os seguimos na dimensão certa da natureza bom já estou quase a terminar bom mas há condições de base que é preciso assegurar nos custos de contexto por exemplo na capacidade frágil que o Estado hoje tem estou a citar o seu ministro de produzir projeto em vez de produzir parceiro e para isso será importante o trabalho que está aliás em curso neste momento liderado por António Costa que é um trabalho para o governo um trabalho que o governo haverá de apresentar para termos uma estratégia para os tais milhares de milhões e são dezenas como sabemos que receberemos de apoio nos próximos anos e vão ser concentrados sobretudo nos primeiros anos do próximo quadro comunitário e a verdade é que respondendo a uma questão que foi logo levantada no início da ferrovia o senhor ministro mostrou aqui não só a abertura como receptividade para a linha ferroviária para o reforço e melhoria da linha ferroviária ou da capacidade ferroviária entre Lisboa e Porto mas sobretudo para construir infraestruturas físicas e tecnológicas para reforçar a administração pública para lançar projetos na ferrovia o que inclui metros no transporte na mobilidade elétrica na transformação da paisagem na melhoria da administração pública e foi assim que depois acabámos no debate por falar de vários temas como a mobilidade as cidades intermédias ou cidades vamos chamar de média dimensão mas que na verdade só são do interior em Portugal porque são do litoral europeu falámos de salários e do pós-estrangimento que os baixos salários significam no que diz respeito à manutenção da capacidade e competência interna e não apenas na exportação de pessoas em vez de exportação de serviços que essas pessoas e essas competências poderiam garantir se estivessem em Portugal como falámos de transformações territoriais não apenas pela desintermediação tecnológica que hoje nos é possível em acontecimentos como este mas também pela necessidade de estar estar presente pela ação específica no território com o aspecto sempre 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 aqui sublinhado que tem a ver com a transformação da administração pública porque hoje em Portugal e estou a citar gasta-se muito dinheiro para trabalhar e assim terá de ser para que não olhemos agora para os fundos comunitários que financiarão investimento nos próximos anos não apenas como uma pilha a que todos queremos de uma forma ou de outra aceder mas que está ou pode estar rodeada por uma muralha de inecessibilidade e necessibilidade assim é que é e terminamos ou termino com uma frase que foi colocada que foi dita a meio na verdade nós dizemos com alguma repetição e com alguma esperança mas correndo o risco de ser apenas um slogan de que este é o momento para mudar que é um momento como um momento de transformação ou de aceleração de tendências e queremos que as tendências sejam positivas mas na verdade vai mesmo ser assim ou isto é a conversa do costume depois no final ligamos as botoneiras bom usa a frase como conciliar então a necessidade que temos de investimento económico ou a capacidade interna com a massa crítica interna com a sua melhoria e reforço e também com objetivos de sustentabilidade a frase para usar foi uma resposta que foi muito clara nós não estamos apenas numa época de mudança nós estamos numa mudança de época meus senhores e senhores que estão em casa muito obrigado obrigado Obrigado. 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 Obrigado.